Nós vamos fazer o bracinho da nossa boneca, vamos trabalhar com o fio Amigurumi na cor 8176 e o rosa na cor 3182. Agulha de crochê 2,5 mm, marcador de carreiras, tesoura e enchimento. Vamos iniciar fazendo o anel mágico. Então, a ponta do fio pra frente, cruzo em dois dedinhos e jogo pra trás. Prendo o fio aqui no meu dedo de baixo, vou introduzir a agulha aqui entre os dedos, puxo uma laçada, faço um ponto aqui pra prender o meu anel. Tiro os dedos e agora vou trabalhar aqui dentro. Vou colocar seis pontos baixos. Esse ponto que eu fiz não conta. Então, eu vou dentro do anel, trago uma laçada, faço um ponto baixo. Dois, três, quatro, cinco, seis. Vou puxar a ponta do meu fio e vou fechar o centro do anel. Vou introduzir a agulha aqui, olha, no primeiro pontinho. E agora, eu vou fazer seis aumentos. Ou seja, dois pontos baixos pra cada um dos pontos de base. Então, eu tinha seis. Agora, eu vou ficar ao final dessa carreira com doze. Então, eu já trago a minha primeira laçadinha e faço o meu primeiro ponto baixo. Esse primeiro ponto da segunda carreira ganha o marcador. Vou no mesmo lugar e coloco mais um. Então, eu vou dar todas as voltas, colocando dois pontos pra cada ponto de base, até esse ponto aqui que antecede o marcador. Terminei a minha volta e tenho um total de doze pontos. Vou tirar o marcador e iniciar a terceira carreira. Essa terceira carreira, eu vou fazer um ponto e um aumento. Então, eu vou nesse ponto onde tava o marcador e faço um ponto baixo. Devolvo o marcador pra ele. No ponto seguinte, eu vou colocar um aumento. Então, eu vou seguir essa carreira distribuindo um ponto, um aumento. Ou seja, um ponto sozinho e o aumento, que são dois pontos juntos. Um ponto, um aumento, um ponto, um aumento. E ao total, vou ter dezoito pontos. Terminei a minha carreira e tenho agora dezoito pontos. Vou tirar o meu marcador e agora a quarta e a quinta carreira, eu vou manter os dezoito pontos. Ou seja, eu vou fazer a quarta carreira, um ponto pra cada um e a quinta, um ponto pra cada um. Então, eu vou dar duas voltas, mantendo os meus dezoito pontos. Vou colocar o meu marcador aqui no primeiro ponto. Então, eu já volto com a quarta e a quinta carreira prontas. Terminei a quarta e a quinta carreira e ele começa a emborcar. Vamos agora para a sexta carreira, onde eu vou fazer quatro pontos e uma diminuição. Eu já tirei o marcador, vou fazer o primeiro ponto. Marco. Vou no seguinte, distribuo o segundo. No seguinte, o terceiro. No seguinte, o quarto. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Eu faço da seguinte forma. No primeiro ponto, eu pego só a alcinha da frente. No segundo ponto, eu pego a alcinha de trás. Trago uma laçadinha. Laço novamente e fecho a minha diminuição. Então, eu vou dar toda a volta, distribuindo quatro pontos e uma diminuição. Vou ter um total de quinze pontos. E a carreira, ele começa a diminuir aqui a abertura. Vamos para a carreira de número sete. Nós faremos três pontos e uma diminuição. Então, o primeiro ponto. Coloco o marcador. Vou no ponto seguinte, faço o segundo. No seguinte, o terceiro. Vou pegar os dois próximos pontos agora e fazer uma diminuição. Primeiro ponto, alcinha da frente. O segundo, alcinha de trás. Vou dar toda a volta, distribuindo três pontos e uma diminuição. E vou ter um total de doze pontos. Terminei a carreira e a abertura vai diminuindo cada vez mais. Vamos para a carreira de número oito, onde nós faremos, novamente, quatro pontos e uma diminuição. Então, eu vou no ponto seguinte. Faço o meu primeiro ponto. Marco. Vou distribuir quatro pontos. Um, dois, três, quatro. Agora, com os dois pontos seguintes, nós faremos a diminuição. Então, no ponto seguinte, alcinha da frente e no próximo seguinte, alcinha de trás. Vou fazer mais uma vez e ao total dessa carreira, teremos dez pontos. Dez pontos. Agora, eu vou cortar o meu fio. E vou trabalhar com a cor rosa. Vou distribuir dez pontos. Um ponto pra cada um na cor rosa. Então, eu já venho aqui no ponto seguinte. E trago o meu fio na cor rosa, ó, a laçadinha. Vou deixar as duas pontas pra cá. Ajusto. Pego o fio rosa e fecho. Aí, eles vão ficar mais larguinhos, você puxa as pontinhas pra ajustar. Então, eu vou distribuir aqui um ponto baixo pra cada pontinho. Vou ter ao final, dez pontos na cor rosa. Olha só como é que ficou a abertura, mantendo os dez pontos. Agora, eu vou fazer a minha décima carreira, onde eu vou fazer ponto sobre ponto, pegando só a alcinha de trás. Olha só, dez pontos, trabalhando aqui, ó, pegando só a alcinha de trás do ponto. Uma volta com dez pontos. E a minha volta, e aqui ficou um friso, que depois a gente vai confeccionar esse babadinho aqui da manga. Então, agora, eu vou fazer dezesseis carreiras, pontos sobre pontos, mantendo os dez pontos. E eu vou trabalhar os pontos baixos, pegando agora as duas alcinhas, normalmente, ó. Dezesseis carreiras, com dez pontos cada. Chegar aqui, ó, mais ou menos nessa altura, você já aproveita pra colocar o enchimento lá do fundinho da mãozinha. Porque a abertura vai ficar menor. Então, com a agulha mesmo, ó, você já coloca o enchimento lá do fundinho. E continua as suas carreiras, pontos sobre pontos, até atingir o total de dezesseis. Terminei aqui as dezesseis carreiras. Você vai contar dessa forma. A primeira carreira, nós fizemos em pontos baixos. A segunda, nós fizemos pegando a alcinha de trás. E a partir dessa terceira aqui, você vai contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Vou cortar o meu fio, deixando um pedaço pra costura. Vou arrematar aqui, fazendo um ponto baixíssimo, olha. No ponto seguinte, você introduz a agulha e finaliza com ponto baixíssimo pra não desmanchar. Vai colocar o enchimento aos pouquinhos, pra ele não ficar com o bracinho muito duro. Mais lá pro fundo. Esse finalzinho aqui, você pode deixar ele mais molinho, tá? Agora, a gente vai fazer o acabamento aqui da pontinha da manga da blusa. Com o fio rosa. Eu vou vir aqui, ó, nessa primeira alcinha. Pode dobrar pra ficar mais fácil de tecer. Trago uma laçadinha. Faço uma correntinha. Na próxima alcinha, eu faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. Vou na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. E assim, eu vou dar toda a volta. Uma correntinha e um ponto baixíssimo. Não precisa apertar muito esse ponto, tá? Porque aqui vai ficar bonitinho se ele der um volume. Cheguei ao final, ó. Dei a volta toda no bracinho. Vou cortar o meu fio. Vamos arrematar. Vou puxar essa laçadinha. E vou puxar o meu fio aqui, ó. Por baixo do seguinte ponto. Só pra amarrar uma pontinha na outra. Se amarra, pode cortar o fio. Um nozinho apertadinho pra ele ficar bem escondido. E temos aqui, então, os dois bracinhos prontos.